Expresso do Sul, de São Paulo para Rio de Janeiro, prefixo 15-102, saída 16-44 Tamo junto aí ó, boa viagem! Classificado como Executivo 1001, está aqui com o letreiro apagado, linha não identificada Opa, São Paulo, Campo Grande, Rio de Janeiro, está ali no papelzinho, saída 16-30 Saída 16-45 A serviço da Penha Finalizando viagem, destino São Paulo, direto E aí, beleza? Tamo junto, hein? Grande abraço! Salve aí pro motorista, hein? Saída 16-45 Tamo junto aí ó, boa viagem! São Paulo, volta redonda E pegar aqui a saída do Cambuí, prefixo 202 De São Paulo para Cambuí Saída 16-45 Buscar Vistabus 340 Classificado como Executivo G6 G6 aqui da Gontijo Prefixo 17-080 Ele é o São Paulo Saída 17-45 De São Paulo para Ribeirão Preto E aí, beleza? Boa viagem! 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 E aí, beleza? São Paulo Para Belém Aí sim, hein? Tamo junto aí! Tamo junto aí ó, boa viagem, hein? Rô de Rotas Classificado como Executivo Pássaro Marrom São Paulo Campos do Jordão Águia Flex Prefixo 50-640 Rio de Janeiro, São Paulo Leito Total Uberlândia, São Paulo Rô de Rotas Pássaro Marrom São Paulo Jacareí 1001 De Niterói Para São Paulo Via Rodoviária Via Rodoviária do Rio Wimob Prefixo 3003 E aí, beleza? Tamo junto, hein? Grande abraço! Curitiba, São Paulo 1001 De Niterói Para São Paulo Saída 840 E aí, tamo junto, hein? Grande abraço! Expresso União Linha não identificada Tambaú Danúbio Azul E aí, beleza? Boa viagem! Opa! Via Guanambi Boa viagem São Paulo Salvador Show de bola, hein? Leito Turismo Arte Transportes E mais um carro da Pássaro Marrom Esse de prefixo 5829 Tá indo com destino A São José dos Campos Cometa Saída 15 horas Tá aqui finalizando viagem Classificado como executivo Prefixo 18529 Metropolitano Destino São Paulo Opa! Tamo junto, tá aí! Grande abraço, hein? Pássaro Marrom Destino São Paulo Opa! Tamo junto, hein? Grande abraço! Gontijo De São Paulo Para Água Boa Pássaro Marrom Prefixo 5640 Destino São Paulo São José dos Campos Gontijo Gontijo Saída 915 De Ilhéus Para São Paulo Pássaro Marrom Pássaro Marrom Destino São José dos Campos Prefixo 5936 Cometa de São Paulo Cometa de São Paulo Para Campinas Saída 16 e 36 Tamo junto, tá aí! Boa viagem! Gontijo Gontijo Prefixo 18785 Itaém São Paulo Saída Meio dia e meia Tamo junto, tá aí! Grande abraço, hein? Saída Čnado Márua 瓜 Márua Márua Em Márua Márua